A paz do Senhor a todos, quero convidar você que assiste o nosso canal para fazer um passeio desde a Vila Traquina até o centro da cidade de Coronel João Pessoa, ao som da banda Chamas Vivas, a cidade de São Miguel, com o hino Assembleia de Deus. A paz do Senhor a todos, quero convidar você o nosso canal para fazer um passeio A paz do Senhor a todos, quero convidar você o nosso canal para fazer um passeio A paz do Senhor a todos, quero convidar você o nosso canal para fazer um passeio A paz do Senhor a todos, quero convidar você o nosso canal para fazer um passeio A paz do Senhor a todos, quero convidar você o nosso canal para fazer um passeio A paz do Senhor a todos, quero convidar você o nosso canal para fazer um passeio A paz do Senhor a todos, quero convidar você o nosso canal para fazer um passeio A paz do Senhor a todos, quero convidar você o nosso canal para fazer um passeio A paz do Senhor a todos, quero convidar você o nosso canal para fazer um passeio A celeia de Deus, o Brasil chegou Foi adorado de dar e também do sol Forca a minha vida, nunca mais deixou Eu te lembro, o meu recorso Forca a minha vida, nunca mais deixou Eu te lembro, o meu recorso A celeia de Deus, o Brasil chegou Foi adorado de dar e também do sol Forca a minha vida, nunca mais deixou Eu te lembro, o meu recorso Forca a minha vida, nunca mais deixou Eu te lembro, o meu recorso A celeia de Deus, o Brasil chegou Foi adorado de dar e também do sol Forca a minha vida, nunca mais deixou Eu te lembro, o meu recorso Forca a minha vida, nunca mais deixou Eu te lembro, o meu recorso 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 Forca a minha vida, nunca mais deixou Eu te lembro, o meu recorso 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 Estou cantando, me sentou lá do céu abençoando A terra é a de Deus, o Brasil chegou Pois a tua dor de raiz também mudou Porta que abriu, nunca mais me deixou Eu não me brinco, o meu irmão Porta que abriu, nunca mais me deixou Eu não me brinco, o meu irmão Quer tirar a sua carteira de habilitação? Escolha as que mais aprovam em Mossoró Autoescola Mais e Autoescola Somar Só elas tem o resultado que você procura Elas preparam você para passar de primeira Autoescola Mais tem unidades no aeroporto Abolição, Bom Jardim, Alto São Manuel E agora no Alto da Conceição Venha para a rede de Autoescolas Mais Aqui você chega pedestre e sai motorista E sempre pagando menos Fone 3314-2259 e 3318-3487